Salve galera, Debs aqui com vocês para mais um vídeo Hoje vamos fazer a troca de óleo desse Mustang aqui, né? Vamos ver oito aí, tá? 298, beleza? 289, né? Acabou de chegar dos Estados Unidos Primeira coisa que vamos fazer é manutenção, né? Troca de óleo Troca dos filtros aí de combustível Filtro de óleo Óleo do câmbio automático, né? Óleo da direção hidráulica, né? É um carro que ficou parado aí há um bom tempo lá nos Estados Unidos Acabou de chegar no Brasil, certo? Já tirei aqui o filtro de óleo antigo Né? Dessa marca aqui, ó Might, né? Pela data aqui, o filtro de óleo de 2020 Né? E pela cor do óleo Que vai sair aqui, ó Vocês podem ver Né? Bem zoado Então tem bastante tempo que esse óleo tá aí, tá? Nós vamos substituir aqui agora Já coloquei o filtro novo Tá ali, um Vegasão, né? Que foi o que eu achei aqui pra esse carro Aqui filtro de combustível Beleza? Aqui a bomba de combustível, né? Esses motores V8 Olha o tamanho desse cárter Imenso, né? Ali tá o câmbio automático Que nós vamos trocar também Direção hidráulica, né? Tá ali a caixa de direção Né? Depois vai fazer arrefecimento Vai tirar esse radiador pra arrumar, né? Que tá meio zoado também, ó Vai trocar as mangueirinhas, né? Trocar as correias Vai ser feita uma extensa manutenção Vai dar a limpada por baixo Lavar tudo Né? É... E é isso aí Vou dar continuidade aqui Vou começar a esgotar o óleo aqui E mostrar pra vocês Dando continuidade aqui, galera O bujão aqui é um 22, né? Tá até folgado aqui já Só dar uma cuidado aqui Que vai jorrar, óleo Olha aí, ó Tá escuro? Né? Clarinho, clarinho Tá escuro igual o petróleo A ponta da lua Não, tá escuro, hein, galera Putz Ó Mas é isso aí Vamos nessa Vamos trocar esse óleo aqui Óleo esgotado Vocês podem ver que o cárter não é preto, né? Ela é azul Passei só estopa aqui, ó O cárter é azul Olha lá Azuzinho Azuzinho Mas esse carro vai tomar um banho por baixo aqui E tudo Aí vai limpar tudo isso aqui, né? O filtrão já tá ali, né? Aqui tá o óleo Beleza? E é isso aí Eu vou completar o óleo ali Completar não Vou colocar o óleo agora, né? E a gente continua aí com o vídeo Aqui, galera, ó Vamos ligar aqui o Mustang Já troquei o óleo, né? Jogar um pouquinho aqui no B-Jet Pra dar partida O Gustavo vai dar partida lá pra nós Ó Ah não, aqui É gasolina, né? Oi? Eu acho que não tá entrando a gasolina Eu também acho Também acho Será que essa... Nós vamos trocar a mangueira É, nós vamos trocar a mangueira Não, mas só liga E tenta segurar um pouco Pra eu ver se o óleo não vai vazar E tanto em um, entendeu? Pera aí Vai Melhorou, né? Melhorou? É Vai ver o óleo, tava muito zoado também Show Aí, galera Aqui a regulagem, tá? Dá pra aumentar a lenta, ó Deixa ela mais alta Mais baixa Tudo aqui na mão Nós vamos... Esse carburador A lenta é eletrônica, tá? E aí eu vou tentar regular ela certinho depois, né? Nós estamos vendo aqui como que regula a parte eletrônica Mas aí, ó V8 Saudável Diretamente dos States O meu amigo Gustavo ali, tá? E o outro ali, ó Eu já mexi também Tem um Opala ali Seis cilindros V, né? Aí É isso aí Acertando a lenta do Mustang aqui, ó E a lenta dele é aqui, ó É aqui, ó Na entradinha aqui, ó Tá vendo, ó? Ó Entendeu? Deu, então Vamos aqui regulando a lenta Prendendo, né? Eu nunca mexi com o carburador Tá prendendo agora Mas aí, ó Segurou a lenta Show de bola É isso aí Vocês vão acompanhar muito o vídeo desse carro ainda, viu? Vou ficando por aqui Muito obrigado aí Que ficou até agora E é nós Tamo junto Tchau 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 Tchau